Boa noite, pessoal. Bora lá pra mais um vidinho, pessoal. Oito e meia já da noite. E a vida no sítio, pessoal. A noite é bem assim que vocês estão vendo. Tudo bem escuro. A lua ali, ó. Dando seu show, pessoal. Coisa mais linda. Essa natureza divina aí, ó. Uma pena que o celular não pega as estrelas, pessoal. O céu tá bastante estrelado. Aí tá parecendo uma estrela aí, pessoal. Mas tá muito alta a estrela hoje. E aí fica difícil, pessoal, pro celular pegar. Vai tá aí, pessoal. Resolvi fazer esse vídeo aqui, pessoal. Pra gente mostrar como que é a natureza à noite no sítio, pessoal. A gente tá sempre apostando os vídeos, pessoal. Durante o dia. A gente nunca posta os vídeos à noite, sempre de dia. Então, fica difícil, pessoal, de imaginar como que é a noite no sítio. Que é a noite no sítio. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Os pés de manga. Aqui é onde que a gente sempre faz os nossos vídeos, pessoal. Tô com o flash ligado. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Que coisa mais linda. A lua bem entre as árvores, pessoal. Vamos descer lá embaixo, pessoal. Pra ver se a gente consegue mostrar mais alguma coisa. Aí, ó. O cachorrão tá aqui junto com nós. E vamos ali, pessoal. Aqui embaixo e vamos mostrar mais alguma coisa. A natureza no sítio à noite, pessoal. Como eu falei, a gente sempre faz vídeo de dia. E nos mostra um pouco à noite. Então, a gente tá mostrando a vida no sítio à noite. Vamos mostrar ali, pessoal. Mais uma vez. A lua ali, ó. Aqui, ó. O abacateiro, pessoal. Bem baixinho. Tem abacate aqui, ó. Que dá pra pegar com a mão. Tá pequeno ainda. Mas logo, logo. Mas vai ter abacate aí, pessoal. E bastante abacate. Olha lá, pessoal. Aqui também, ó. Esses aqui, tá bem pequeno ainda. E tudo no baixinho, pessoal. Ali também, ó. Aqui. Aqui, pessoal, ó. Bem baixinho. Céuzão escuro. Céuzão escuro. Vamos descer mais um pouco aqui, pessoal. Tem que ligar o frete do celular, pessoal. Senão não dá, não. Aqui tá o nosso milhará. Tão crescendo, pessoal. Mostrar uma rua aqui, pessoal. Esse é o mais novinho. Tá, aqui, tá bonito. Aí, pessoal. O orvalho já tá molhando, já, pessoal. Aí, pessoal. Bastante orvalho. Uma hora dessa já. Mas é isso aí, pessoal. Resolvi mostrar esse vídeo aqui. Tava em casa. Eu tava em casa ali, pessoal. Aí, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouco da vida nossa no sítio, pessoal. É desse jeito. Eu gosto muito e muitas pessoas gostam, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Um vidinho curto. Não dá pra ver nada. Mas é a realidade da natureza, pessoal. E a lua tá aí, pessoal. Dando seu show. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima. E amanhã a gente tem mais vídeo aí, pessoal. Falou! E amanhã